Agora, diretamente do Estúdio 3 E a dupla que fica em segundo lugar, cada uma A câmera fotográfica Mirage, a W86ON Mirage A câmera fotográfica, que aqui não faz você perder a pose Bom, vou começar fazendo as perguntas E na volta, as respectivas mães vão ter que saber Quais foram as respostas que vocês deram, tá legal? Jaqueline, qual foi a situação que sua mãe ficou sem graça Por sua causa, teve alguma? Por minha causa? Meu Deus do céu Ou você nunca deixou sua mãe sem graça por nada? Ih, esse risinho é comprometedor Com certeza, várias vezes Várias vezes Ah, não sei, não lembro de nenhuma Não tem, então? Não tem Você nunca deixou ela sem graça? Acho que não Tá bom Débora Um ponto a menos, eu várias vezes Por exemplo, ela vai ter que lembrar Por exemplo, eu não sei se ela vai lembrar, tá? Mas essa aí foi uma pior gaffe que eu já fiz na minha vida E ela tava junto? Tava E a gente tava no centro da cidade, aqui em São Paulo Tem aqueles cinemas, aqueles uns, né? E eu assim, era menina, muito curiosa Eu olhando, lendo Aqueles uns, né? Eu lendo, assim, fui olhando, olhando Você leu ali, sexo explícito O que será, não é isso? Pois é Aí eu trompei numa barraca daquela Que tem um tabuleiro assim, ó De cigarro picado, balinha, não sei o que Aquilo caiu, caiu a rua abaixo Assim, o povo sentava na calçada pra dar risada A minha mãe simplesmente sumiu Fez conta que não tava comigo Que não era com você Ela continua Vamos ver se ela lembra Qual é a comida que você não pode ver nem na frente Porque você odeia? E sua mãe sabe Minha mãe sabe? É, qual é a comida que você mais odeia? Ou você come de tudo? Meu pai fala que eu sou magrinha de ruim De ruim, né? Eu come de tudo Então não tem problema, não tem comida Bom, uma comida que minha mãe sabe que eu não gosto Vamos ver Bife a rolê Bife a rolê É Bife a rolê eu gosto E você, Débora, tem alguma? Giló Giló A pior pra mim é fígado Você gosta? Por isso que você ficou branquinho assim Você tinha que comer mais fígado pra ser mais coradinho Tô mal, né? Pena Agora é pra você, Débora Oh, meu Deus Quando você era pequena, qual a história infantil que você mais gostava? Que ela... É, agora eu vou te contar a história do... A história do... Ah, eu era tão sapeca que ela não tinha nem tempo de contar a história Pra ser a verdade Mas... É... Que me marcaram Mas eu não acho que... Essa eu acho que ela não vai se recordar Pra mim... Nenhuma Porque daí vale o nenhuma também Porque... É Ah, eu acho que nenhuma Nenhuma E você? Tinha alguma história infantil que você mais adorava que ela sabe? Tinha O meu vô, ele me contava a história do mamute De quem? Mamute Ah, a famosa história do mamute É Do mamute Mas tá bem, vale O que é que sua mãe vive fazendo E você fala que isso já tá fora de moda Tem alguma coisa? Que minha mãe vive fazendo? Não, não, não O que é que sua mãe vive fazendo? Que ela vive fazendo? Ah Mas que você acha que já tá fora de moda Tem alguma coisa? Ai, às vezes ela faz um penteado que eu... Um penteado É, um penteado Você fala, mãe, que é isso? Ela fala, que é isso você? É E aí? Ai, mãe, você tem que lembrar Mãe, você tá olhando Mãe Misturar as cores das roupas Ah, é? Ela mistura muito Ela gosta de um colorido Você acha que não tem nada a ver Olha, qual é o objeto na cozinha que sua mãe mais usa? O micro-ondas Tá bom, modernidade E você, qual é o objeto de cozinha que sua mãe mais usa? O rolo É, não, não, não Ela se modernizou também, viu? Ultimamente ela só anda no micro-ondas Não sei se ela vai falar Ela pilota o micro-ondas Ela prendeu agora a apertar aqueles botãozinhos, minha filha Agora não vai dar mais Então é o micro-ondas Tá bom Qual foi o último presente, Débora, que ela te deu? Você lembra? Hum... Lembro Qual foi? É, um secador de cabelo Um secador de cabelo Por isso que você tá com esse cabelinho assim, todo seco Maravilhoso Beleza Obrigada E o seu? Ela ganha tanto presente que ela não sabe É, não sei, da mãe Essa vai pegar mal em casa Um presente que minha mãe me deu É o último Não lembro Não lembro Acho que ela não te deu Ela não te deu Acho que foi uma roupa Uma roupa Uma roupa Uma roupa Aliás, vem a calhar O que é que você vive esquecendo? Sua mãe sabe Tudo Ela esquece tudo, ela esquece tudo Ela esquece tudo Eu conheço ela Nós já trabalharam junto Eu conheço Mas tem alguma coisa que você esquece assim, com constância Sua mãe fala Pô, de novo Olha, quando eu vou pra escola Às vezes eu saio correndo Eu esqueço o caderno da escola Eu esqueço o caderno da escola Falei que ela esquece tudo? E você? O que é que você vive esquecendo, Débora? O celular Celular? Sempre É que eu deixo ele carregando, gente Aí eu saio correndo e esqueço ele na tomada Qual foi a mentira que você contou E sua mãe depois ficou sabendo a verdade? É que ela perguntou assim Quando eu fico nervosa Eu pego e começo a roer a unha Deixa eu ver como você tá Não Só nós dois aqui Não Tá bem Daí Ela chegou assim Olhou assim pra minha mão Você tá roendo unha, menina? Eu falei Não, mãe Eu cortei Ah, tá Essa foi uma mentira Que ela sabe que você faz Daí Ficou nessa E você? Deixa eu ver só as unhas Olha e repare nas unhas De nervosismo Da dora É Ai, tem certeza? Mentira? Dura que eu vou falar uma Ela vai falar outra aí Vai ser brincadeira A gente tá sabendo de duas Bacana É, engraçado Ai, meu Deus Ai, mentira É, pô, aí você me pegou, Serginho Não, você pode falar nunca Nunca contei nenhuma mentira pra ela Ah, eu vou tá mentindo de novo Exato, vai ser a terceira Não Das várias Qual que foi a que mais marcou? Bom, ela não vai se recordar com certeza Mas eu vou falar Foi uma vez lá no interior É, tem rio, né? Aham E a gente saiu Uma turminha Sempre pra ir pro rio No fim de semana Solão E eu cheguei no rio Tomei banho De calça jeans De blusa Aham É interessante Quando eu tava subindo Choveu Sabe aquelas chuvas de verão Que chove num canto Não chove no outro Choveu Cheguei em casa molhada A minha mãe quis me dar uns tapas Porque eu tinha ido no rio E eu falei que eu não tinha Porque eu já tava seca Mas o que me molhou foi a chuva Quer dizer Entregou do mesmo jeito Vamos ver se ela conta outra Ou conta essa Próximo bloco elas voltam E a gente vai ver se bate as luzes Vamos lá Muito bem Provação da Livre Games Jaqueline e mãe Débora e mãe Agora vamos conferir Tá bom? Mas com você Qual foi a situação que você ficou sem graça Por causa da Jaqueline? Não pode sair? Oi? A gente não vai sair? Não, claro que não É, a gente devia sair Pra aguentar Situação que eu fiquei sem graça Com a Jaqueline? Uhum Não vale olhar pra ela? Não vale olhar pra ela Eu acho que se for bem recente É quando ela falou que eu estava usando uma calça dela Ah, exatamente errado Ah, entregou Ela falou que nunca Imagina Nunca fiquei Você ficou sem graça por causa dela E a quem? Uma vez Uma gafe, mãe Assim que a senhora ficou morrendo de brangônia A senhora ficou morrendo de brangônia Para! Se é que teve Olha, eu acho que foi um dia Que ela andando na rua Derrubou uma banca de laranja Muito bem 10 minutos Fantástico Qual é a comida Que a Jaqueline não pode nem ver na frente? Ela odeia A comida você fala Come porque é bom Não gosto, mãe Feijão Feijão Eu acho que vai sobrar Ai, mãe, que vergonha Bife a rolê Ah, tá certo ou não? Bife a rolê pode ser também? É, mais ou menos Mais ou menos Feijão eu já vi ela comer feijão aqui no Aqui no nosso bandejão É, mas ela não Se ela pode, ela não come feijão Tá certo Vamos ver agora Qual é a comida Que a Débora Rodrigues não pode nem ouvir falar Que ela já fala Eu não quero comer O pior é que tudo ela gosta Mas uma coisa assim É ervilha Ervilha Ela disse giló Giló, mãe A senhora adora isso Não trata sua mãe assim no programa livre Quando ela era pequena Ela já foi pequena? Já Continua Ela é pequena Continua Qual é a história infantil Que ela mais gostava De ouvir? Era uma história Que meu avô contava Sobre um personagem Que ele Como era o nome? Mamute Tupim Mamute O bom e o velho mamute A gente aqui fez uma pesquisa Ninguém sabe quem é o mamute Mas não importa O que importa é que essa história valia E aí Qual era a história infantil Que ela mais gostava Que você contava Ela falava Mãe Puxa Um dia você era Se é que tinha Olha Não tem Nenhuma Nenhuma Tá certo Falou que não tinha tempo Eu brincava demais Eu fazia muita bagunça Eu não tinha tempo De contar histórias Quando eu caia na cama Eu já caia desmaiada O que é que você vive dizendo Eu era pequenininha Eu era pequenininha O que é que você vive fazendo E a Jaqueline fala Que já tá fora de moda Tem alguma coisa? Que ela fala assim Mãe Pô Mãe Se toca O meu cabelo Certo Beleza O que é que ela vive falando Mãe Mãe Eu tô falando Você não me ouve Eu acho que é a saia curta É quase É quase Você mistura muito As cores das roupas Se bem que hoje Você está elegantese Obrigada Qual objeto na cozinha Que você mais usa? Ah, eu acho que é o coador de café Sabe o que ela disse? Micro-ondas Também Também Mas o que vale É que eu adoro café Então eu uso mais o coador de café Do que micro-ondas E você? Ela esquenta o café no micro-ondas E o Sérgio? É verdade Ah, devia ter raciocinado É Vai sobrar em casa pra você, Mãe Vai, vai sair um Quebra-pau Quebra-pau Aguarde E aqui Qual objeto de cozinha Que você mais usa? Olha, eu acho Que é o liquidificador Pra fazer bolos Bolos e vitaminas Pra, né? Pra vitaminar Débora Até a senhora Ter o micro-ondas, né? É Ficamos no micro-ondas Qual foi o último presente Que você deu pra ela? Nossa Último presente? São tantos Você não fala de dar presente Você tem que lembrar muito do último Ai, meu Deus Dica, dica, dica Não, não tem dica Desnaturada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que foi um terço? Não Ah, um quadro Um quadro Uma roupa, ela disse Vocês, ó Com o presente Eu tô vendo que tá longe Uma da outra E aqui Ai, eu não me lembro Porque é duro Dar presente pra Débora, sabe? Mas a última coisa Que compramos pra ela Foi um secador de cabelo Muito bem É isso aí O que é que ela vive esquecendo? A Jack A cabeça De tomar remédio De tomar remédio Caderno Caderno Ela sai voando Ela chega na escola Fala Professor Professor Também Também O legal daqui São os carinhos Né, mãezinha? É Boa tarde E companhia E aí O que é que ela vive esquecendo? Olha Eu acho que é o celular Porque todo dia Ela esquece Tá vendo? Eu falei Vocês pensaram Que era mentira minha Igi 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 Ó Qual foi a mentira Que a Jacqueline contou E que depois Você ficou sabendo a verdade Ela conta as vezes Pode ser as vezes Ou uma vez Específica Tanto faz Que ela tinha cortado a unha E não tinha cortado a unha Muito bem Tá certo Beleza E aqui Olha Ela Tinha Feito Lipo E falou que não tinha feito Exatamente Essa É outra Mãe Legal mãe Não Mas isso aí O Brasil inteiro sabia Só ela que não Só mãe Só ela que não Ela não contou pro Brasil Você lê na revista Linha na revista Daí você falou Mas ela falou Não é mentira mãe Imagina Que eu fiz lipo Não é que eu fui pra clínica Pra ela não ficar nervosa Então eu não falei Que eu iria fazer isso Entendeu Eu falei pra ela Que eu ia fazer só a mão Mas não ia fazer mais nada A mão, o pé e o Aí é O dedão e tal Aí quando ela viu Foi na revista O Brasil inteiro sabia Menos ela Mas ela contou uma história Que ela foi no rio Que choveu Ficou molhando Uma história pra ela Sabe É Fala que eu apanhei Ela apanhou Claro que apanhou Ah é Não tinha jeito de ficar sem apanhar Né E como é que ela apanhava Quando ela era criança Chinelo Chibata Não Chinelo Chinelo Você tirava o chinelo Quando ela conseguia pegar Na bunda Quando conseguia pegar Porque isso aqui corria Que era uma barbaridade Ah é Mas na bunda No bumbum No bumbum No bumbum E aqui Você já deu alguma Um safanão na Jaqueline Não E Não Não Só beliscão Não Só umas pegadas assim Pelo colarinho Não é nada de bater Não Me cata as vezes assim Pelo pescoço Pega essas unhas Que ela tem assim É mentira É mentira É mentira Bom é o seguinte Vamos ver O que Beto Jamaica E o compadre Washington Tem que falar pra gente Vamos lá Galera bonita Galera linda Do programa ali Vem meu compadre Washington Daqui a pouco Nós vamos contar Quanto tempo eu conheço Esse cara Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Guarda aí Tem coisas boas pra mim Volta Os Simpsons Eles estão na área A família Dica 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 Beleza, seguindo aqui pelo SBT para o canal Livre Games E a gente está aqui com a Jaqueline e com a Francisca Mãe e filha, que estão com 30 pontos E a Débora Rodrigues e a Elisa, que estão com 40 pontos Pertíssimo assim Olha aí, a dupla vencedora vai ganhar essa câmera fotográfica Mirage Big 35, que é a outra aqui A E, a vencedora E, em segundo lugar, a Mirage, a W86ON Fora de um kit bacana do programa Livre Bom, vocês já estão com a louzinha na mão aí? Vamos ver o que o... A gente tem a seguinte pergunta para o Beto Jamaica e o Washington, do Elchan Há quanto tempo vocês se conhecem? Vocês vão ter que... não precisa acertar A pessoa que se aproxima mais ganha os pontos Quanto tempo vocês acham que eles se conhecem? Eles É, pode conversar entre mãe e filha, claro, está liberadão Pode colar, Débora Para Para, não sopre, por favor Não tem graça, senhor Por favor, por favor Para, para a orelha Obrigado Você está escrevendo a biografia dos dois? Não precisa Jack Calini Deixa eu ver Primeiro ela Não, você Primeiro você Um aos dois ao mesmo tempo Um, dois, três Dez anos Quinze anos Vamos ver Vocês acham que quem ganhou? Só para... É Débora Então vamos ver Jamaica Oi, na verdade Quantos anos tem que eu digo isso? É, agora chegou a hora Não, nós temos dezoito anos A gente se conhece há dezoito anos Isso é É Não fala de geração Ele me roubou uma camisa Me roubou não Tomou emprestado com a camisa do geração Que até hoje ele me devolveu E um litro de vodka que ele levou Até hoje ele não me pagou Está ganhando dinheiro Está ganhando dinheiro, tem que me pagar Tem ou não tem? Não, vai porque era fã do grupo Dezoito anos Pete a marca Você nunca devolveu aquela camisa nervosa Rapaz Aí dá para fora Mas ele é Mas ele é sangue bom Ele é sangue bom Ele é meu pai Me deu essa oportunidade Graças a Deus Mas ele tem mérito É que bom Você morre Mas não vale nada É, tudo bem Mas é isso mesmo Programa nível volta Já Tchau Gente, os dois falando Caramba Pois é, mas você ganhou Dez pontos A dupla ganhou Ok 40-40 empatou Ó, a gente vai ver o clipe de Will Smith Com a música tema de Homens de Preto Vocês tem que prestar atenção no clipe Porque eu vou pedir um detalhe do clipe Alguma coisa que apareça no clipe Tá bom? Então olhem Pode virar, mas Aí Solta Gostaram do clipe mesmo, né? Então é o seguinte Prestaram atenção, garotas? Prestar 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 Ó, durante o clipe O Will Smith Ele faz um truque de mágica Daí aparece um cartãozinho O que é que tá escrito no cartão? Atenção 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 Vira Ela não vira Também não viram Deixa eu ver O programa não acaba hoje As duas escreveram M e I B Tá certo ou não? Man in black Vamos ver se tá certo Parabéns Ó Agora é a prova do telefone Quem é que vai falar? Tem que falar Tem que fazer o seguinte Olha Pelo telefone Vocês vão ter que fazer Com que a pessoa que a gente vai ligar A gente pegou telefones Das pessoas daqui Tá bom? Nós vamos ligar pra uma dessas pessoas Vai atender pai, irmão, irmão Alguém Tio Alguma coisa Vocês não podem falar Nem onde vocês estão Nem quem são vocês Daí vocês tem dois minutos Pra ficar com a pessoa na linha Tem que ficar dois minutos Mas além de ficar Com a pessoa na linha Vocês tem uma missão E a missão tá aqui Como tá empatado Você fica com essa missão Você fica com essa missão Vamos ver qual é a sua missão Débora Qual é a sua missão? Ah, meu Deus Coitada Pedir para a pessoa na linha Imitar ou relinchar Do cavalo do zorro Isso Você vai ter que criar uma situação Que eu não sei qual é Que você vai No meio dessa situação Você vai ter que pedir pra ela Simplesmente Pô, é fácil, né? Você liga pra uma pessoa E fala Por favor, dá pra relinchar um pouquinho? Ah, lógico Uma coisa facílima É Missão mais fácil Que a gente já teve aqui no Proalíbo E a sua, Jackie? É a pessoa na linha Contar uma boa fofoca da vizinha Da vizinha Da vizinha Vizinha, por favor Conta uma boa fofoca Bom Peraí, tá? Peraí Quem que vai falar? A Jackie? Não, minha mãe Ah, é? É Ela é melhor no telefone? Deixa ela falar Não, não A Fran é melhor de lábia Não, não Mas vão fazer as filhas É que vão falar Tá determinada Vocês vão ter que enrolar Não pode falar Quem é Nem onde está Então manda Para o ímpar aqui Pra ver quem começa Para Para o ímpar Eu deixo ela começar Você tem que ganhar No para o ímpar Ela falou para E consequentemente ímpar Já Ganhou Ganhou ímpar Você ganhou Você escolhe Ela começa Ela começa Beleza Foi rápido? Vamos lá É alguém daqui E por favor Num Linha E Para com isso O Z Silêncio Não esqueça Vai rolando Alô? Ah, chama também Chama Telefone Alô? Alô, quem fala? Fátima Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem Oi, aqui é uma amiga sua Faz muito tempo que a gente não se vê Que amiga? É Eu vou falar um tempinho com você Você vai lembrar Porque nós somos amigas de infância Ai, não acho É, sim Somos, sim Quem é? Ah, onde você tá? Tô na minha casa E aí, como você tá na família? Graças a Deus Tudo bem É mesmo? E você, tá gordinha ou tá magrinha? Gordinha 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 Ai, menina Eu emagreci tanto Que você não imagina Que bom De quando você me conheceu Para agora Eu tô muito diferente Puxa vida Você é loira ou morena? Morena Morena Aham Eu não tô sabendo Agora, você lembra quando a gente era criança Que você imitava o cavalo? Eu não Olha Eu não Lógico que imitava Você sabia imitar melhor o cavalo Do que todo mundo? Eu não De jeito nenhum Imita o cavalo pra mim Eu não Eu não sei imitar o cavalo Fátima Fátima, né? É Fátima, imita o cavalo Eu não sei Como não, Fátima? Eu não sei imitar o cavalo Eu sei que você sabe Você imitava quando a gente era criança Eu fazia você também, menina Eu não Lógico Lembra do cavalo do zorro? A gente assistiu o zorro Imagina Não era eu Então imita Eu quero ver Eu não sei imitar Quebra meu galho Vai, Fátima Mas eu não sei Lógico que você não sabe Como que o cavalo faz Ah, vem daí Vem lá Com quem que eu tô falando? Oi? Com quem que eu tô falando? Ah, tá Não, não Eu sou sua amiga mesmo Mas eu ouvi barulho É minha televisão que tá ligada, menina As crianças aqui É televisão, é rádio É tudo junto Sabe esse monte de adolescente Aborrecente? É desse jeito Televisão, rádio Olha, aqui é uma coisa Agora sim Maravilha Fátima Oi É a Débora Rodrigues Falando com você Aqui do programa livre, tá Muito obrigada Você me ajudou Ganhar em pontinhos aqui Eu e minha mamãe, tá Meu Deus Mas com essa Que linchada, Débora Que horror Pois é Sua amiga de infância, Débora Oi, Fátima Tudo bem? Tudo bem, Tadinho E você? Ótimo Olha, muito legal, viu Agora Oi Quem é a parente? Oi, mãe Oi, filha Você tem essa brincadeira, né? A Lélia e a Lu A outra vai falar Agora é a Luciana Agora é a Lu Tudo bem? Tudo joia Que vergonha, mãe Que vergonha, Lu Vergonha nada, Pátima Foi muito legal Muito obrigada Mas como que eu ia imitar Eu não sabia Tá bom demais Por ser o cavalo do Zô Com a idade que ele tá, Fátima Ela tá muito bom Ok, obrigado, Fátima Tudo de bom Beijinho Felicidades Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz de participar Do teu programa Obrigado Tchau Tudo de bom Obrigadão E parabéns, Débora Obrigada Foi mestre Foi mestre Porque é o seguinte Não adianta só cumprir a missão Tá legal? As pessoas têm que ficar dois minutos Tá? Além de Agora, você conseguiu fazer a Fátima relinchar no telefone Sabe o que que é? Foi demais Eu fui telefonista um tempinho E às vezes o chefe dava algumas missões impossíveis Descobrir telefone de algumas pessoas Então você tem que aprender Tô entendendo Olha Agora, vamos ver como é que você Ficou feio pro meu lado Não, não ficou feio aqui Ela tem essa experiência E olha Gente, eu não acreditei na Fátima Foi muito legal Ela é muito simpática O que é isso? Acho que eu disse que é errado o número Desculpe É com você, Jackie É com você É internacional esse telefone Alô? Alô, quem tá falando? Só um pouquinho Ok, tá voltando o relógio A gente vai começar quando a outra pessoa falar alô Alô? Alô, quem tá falando? Camila Camila, tudo bom? Tudo Aqui é a Soninha da rua de trás E o que aconteceu com a sua vizinha, hein? Qual o nome dela mesmo? Como que é o seu nome? É a Soninha Soninha? Isso Eu moro na rua de trás O que aconteceu com a minha vizinha? É Qual o nome dela mesmo, Camila? Eu Dei um branco agora Que eu fiquei sabendo que aconteceu uma coisa com ela O que aconteceu, hein? Oi? Alô? Alô, quem tá falando? Edna Edna, tudo bom? É quem? É a Soninha, sua vizinha da rua de trás Tudo bom? Tudo bem Edna, me conta uma coisa O que aconteceu com a sua vizinha? Meu Deus do céu O que aconteceu, o quê? Com a sua vizinha Olha, aqui eu não me interesso por vizinha Não, eu não gosto de soca não, tá? Dá licença, tchau Não, Edna Edna Alô? Oi É, é que você lembra de mim? A Soninha da rua de trás, Edna Ah, tô sacando Pode falar Então, Edna Pode falar pra você ganhar teu bota Edna Oi Edna Oi Olha, eu quero saber Qual é o nome da sua vizinha da rua de trás? Das Ah, Paula Alessandra Do lado A do lado? É Paula Alessandra Paula Alessandra Então, o que aconteceu com ela? Olha, com ela? É Olha, eu não tô sabendo direito não, mas Oi? Eu não tô sabendo direitinho o que aconteceu não Então, porque eu... Não dá pra ter um acidente vinha Ah, é que a... Então, eu fiquei super preocupada O que eu fiquei sabendo? Agora eu não sei se é boato, entendeu? E eu queria saber de você, Edna Fala Você lembra de mim mesmo? É a Soninha Tá bom, Soninha Eu lembro de você Viu, Son... Oi Edna Então, eu queria saber o que aconteceu com ela Edna Oi Então, você não sabe me dizer o que aconteceu com ela? Ah, porque... Bom, o que eu estou sabendo é que ela bateu o carro num ônibus aqui Ela bateu o carro num ônibus? Meu Deus do céu E você sabe que hospital que ela tá? Hospital? É Acredito que seja aqui no Cajuru Porque geralmente o Seat leva pra lá, né? Certo E ela se machucou muito? Olha, eu não fui ver porque eu não gosto Eu tenho um receio, né? Sei Eu acredito que ela tenha se machucado Porque o porteiro foi ver e disse que ela estava bem... Meu Deus, mas... Menina, eu fico tão preocupada Esses ônibus que estão... Edna Oi Aqui é a Jaqueline Petkovich, apresentadora do Bom Dia e Companhia Tudo bom, Edna? Eu fiz uma vozinha Eu tô aqui no programa livre Que a gente tá fazendo aqui um game junto com as mamães E tá eu, a Débora Rodrigues, a mamãe da Débora, a minha E eu acabei de ganhar um pontinho Edna, como você faz isso comigo? Eu não sou tua vizinha Ela deu teu nome, né? Ela deu meu nome Eu imaginava, né? Você imaginou que você estivesse aqui, né? Eu imaginei, ó Conseguiu perceber Eu comi um pouquinho a vozinha da Jaqueline Assim, não era estranha, né? É verdade Como é que você adivinhou? Ah, foi assim Obrigado, viu, Edna? Edna, eu quero agradecer Tchau Ah, tá bom Volta aí Já Muito bem Vira aqui pelo SBT Programa Livre Games Olha aí Antes da gente continuar Vou falar a respeito do Micostil Micostil Que está com a gente aqui Do Laboratórios Feliste Stifel E Micostil É aquela questão Você usa o seu tênis Tênis, 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 tênis Suor, 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 suor Micose, micose, micose Daí Você tem o creme E você tem a loção Jaqueline, Francisca, Débora e Elisa Mãe, filha, filha e mãe, mãe, filha e mãe Vamos lá Pegue a lousa, por favor Porque agora, de novo, é uma prova por aproximação Tá legal? Quem tiver o que eu vou pedir Nem sei se... Bom, quem tiver o que eu vou pedir Não mostre agora, tá? Quantas pessoas do público A gente tá com 303 pessoas hoje aqui Nossa E o astral, super bacana Beleza, muito bacana Quantas pessoas do público vocês acham que tem um CD hoje aqui? Pra escrever, pra escrever CD? CD Só CD Qualquer um Não, quantas pessoas aqui Tem um CD? Quantas? Das 303 O que você tá fazendo? Você não tem a mínima ideia? Tá dando um número pra pessoa? Não, por favor Não fale, não fale Eu posso ver, né? Eu posso ver, né? Ai, o que que é isso? Que número é esse? É pra hoje? Rápido 5 4 3 2 1 0 0 Quantas pessoas você acha que tem 2 3 3 4 4 O que é isso? Quatro, cinco, seis, sete Já foi, já foi Ganharam Faz mal Hoje eles não trouxeram isso Eu vou deixar você ganhar Mentira Bom, é o seguinte A gente gravou Partes de uma pessoa famosa Partes Vai aparecer Uma parte Homem ou mulher? Vai deduzir Depende das partes Exatamente Então Dez pontos de diferença Vamos dizer, vai aparecer A orelha da pessoa Você fala, eu conheço a sua orelha Daí você escreve o nome da pessoa Se você acertar Você ganha os dez pontos Se você errar Você perde os dez pontos Mas continua a prova Até que todo mundo Alguém acerte Tá bom? Fundamental Não soprar Por favor E fundamental Uma não olhar Não contar pra Bom, isso aí nem preciso falar Vamos lá A primeira Parte Dessa pessoa Desse quadro Chamada Chamada Feijoada Porque aparece, né? Pé, orelha Essas coisas São as mãos Dessa pessoa Vamos ver Olha Já sabe Ninguém conhece Essas mãos Não Não? Não Tem certeza, Débora Que você não conhece Essas mãos? Hein, Jaqueline Não conhece Essas mãos? Não É, na frente da mãe Tá falando que não, né? Brincadeira Brincadeira Vamos ver a A napa O nariz Aí O nariz Dessa pessoa Essa pessoa Tinha Tinha feito a barba Um Um tempinho Né? Já sabe Se eu falar e errar Falar e escrever Se você falar e errar Você perde 10 pontos Mas se não Você acerta E já Ganha Vai estar Hein, Débora? Não, vamos lá Vamos ir mais um Você que sabe Porque O olho Desta Pessoa Você tá olhando Debra Rodrigues? Tô olhando Ali no olho Olho no olho Já sabe, Jack? Hein, Jack? Não Hein, Debbie? Não Intimidade aqui, né? E aí, Jack? E aí, Debbie? Hein, Debbie? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Deus, não Não, vamos mais um Não é Deus Não vou arriscar Já tô ganhando dela Vou arriscar Vamos ver Se você arriscar Eu arrisco Não É, negócios Aquilo Que vantagem, Maria Leva A gente perde junto Não, mas daí Só perde 10 pontos E ela ganha A boca Desta pessoa Uau Afastar aqui Que dentão, né? Eu arrisco Afastar Eu arrisco Pode mais Escreve Está escrito Ah, já escreveu Deixa eu ver Eu só uma coisinha aqui Pra saber Quanto tempo tem o programa ainda Ninguém me fala nada Não é? Estão soprando Você acha que é Mais uma Mais uma Ela já sabe Vai arriscar ou não? Olha, a situação é a seguinte Se você não arriscar E ela arriscar Se ela perder Vocês empatam Se ela acertar Elas ganham Se você Já entendeu, né? Vou ficar explicando Aqui Eu também nem olhei Mas estou entendendo Vai topar Mostrar ou não? Cinco Vamos, gente Quatro Três Não, foi, foi, foi Ah, já foi Não, peraí Mudou de ideia Vai Pronto Vamos ver Debbie Celso Portioli O que vocês acham? Quem acha que está certo Você, o que você escreveu Pera Zezé de Camargo Uma das duas acertou É o Celso Os dentes dele eu conheço Ah, tá Entregou Porque ele tem o sorriso Muito bonito na televisão Gente Ela já não contou da Lipo E agora não contou do Celso Que inclusive casou recentemente Pois é, menino É que eu conheço o sorriso dele Inclusive conheço a esposa dele também Vamos ver aqui Quem acha que é o Celso Portioli Levanta a mão? É o Celso Pouca gente Quem acha que é o Zezé de Camargo Levanta a mão? Olha aí Mais gente acha que é o Zezé de Camargo Sem o Luciano Zezé de Camargo Bom Faltava ainda Vamos ver É uma das duas pessoas Mas vamos ver E agora a gente já sabe Quem vocês escreveram Mas primeiro vamos ver A quinta parte dessa pessoa Para saber se vocês confirmam Não vai poder mais alterar Só para a gente ver Vamos ver Você acha ainda que é o Zezé de Camargo e o Luciano? Não Você acha ainda que é o Celso Portioli? E se não for nenhum dos dois? Se for o Silvio Santos? É o Celso Portioli Esse sorriso é do Celso Portioli Ela não fala Você conhece? Você conhece? Conhece Vamos ver Olá Parabéns pelos conhecimentos dentários Eu sou muito detalhista Peço muita atenção nas coisas Ganharam Queria agradecer muito A Débora e a Elisa Por terem participado E a Jaqueline e a Francisca Por terem vindo ao programa livre Eu gostaria de mandar um super Obrigado 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 Obrigado